Olá, turminha do primeiro ano! E aí, preparados para mais uma aulinha? Agora a aula é de matemática. Eu sou a professora Josiane Santos e o tema da nossa aula de hoje é jogo do total 5. A gente já jogou um pouquinho desse jogo, só que de uma outra maneira, tá? Hoje eu vou trazer uma outra forma de jogar o mesmo jogo que a gente já aprendeu a jogar anteriormente, tá certo? E é assim que a gente vai aprendendo. A gente pode utilizar as mesmas ferramentas, mas fazendo outras coisas. Lembrando que estamos seguindo a sequência do livro A Aprender Sempre. Agora estamos na última sequência, tá certo? Estamos no último livrinho até o finalzinho do ano, tá certo? Mas eu quero primeiro dar um olá para a professora Iris, que já está ali a posto no chat e agradecer pela presença dela aqui na minha aula, né? Olá, professora Iris! Olá, professora Josi! Já estou aqui e já vi que vamos jogar! Vi que a professora Cátia ganhou da senhora na última aula, mas professora Josi ganhou não, né? Eu permiti que a professora Cátia ganha se é diferente, tá certo? É, eu sei, tá vendo, crianças? Eu sei! Ela sempre dando uma justificativa, mas o importante é jogar e aprender. Quem ganha e quem perde não tem problema, não é isso? Isso mesmo, é por isso que eu não ligo, eu deixo as outras pessoas ganharem para que vocês, vocês, porque o meu foco maior é que vocês, crianças, aprendam, tá certo? Vocês devem ter aprendido nesses dois joguinhos que eu fiz durante a semana com a professora Cátia e hoje a gente vai aprender um outro jogo, aliás, um jogo que a gente já aprendeu, mas vamos jogar de forma diferente, tá certo? Agora eu quero agradecer a presença da intérprete de Libras, a Karen Eduarda. Obrigada, Karen Eduarda, por deixar a minha aula mais acessível. Sem a presença dos intérpretes de Libras, jamais eu conseguiria chegar aos meus alunos surdos, tá certo? Mas o que iremos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos explorar e encontrar várias adições possíveis com o mesmo resultado. Hum, você deve estar se pensando com o mesmo resultado, professora Josiane. Isso mesmo, com o mesmo resultado. Por isso que o nome do jogo é esse, totalizando, tá? Jogo do total 5 ou totalizando 5, como queira chamar, tá? Então, iremos explorar, encontrar várias adições, a gente vai trabalhar adições, certo? Só que essas adições possíveis com o mesmo resultado. Então, existem várias somas que a gente pode fazer, refazer, aprender, mas que nos dão o mesmo resultado. Eu posso somar números diferentes, mas que vou chegar na mesma resposta. É isso que a gente vai aprender com esse joguinho que eu trouxe hoje. Hoje nem tem ganhador e nem perdedor, tem só participantes. Aqui eu trouxe duas cartelas, tá? Antes disso, eu vou explicar como é esse jogo. Olha aí, jogo do total 5. Como vocês estão percebendo aí, é uma cartelinha, tá? Com uma tirinha. Percebam, prestem atenção que tem 5 círculos, tá certo? Por isso o nome é jogo do total 5. Então, tem 5 círculos aqui, ó, na tirinha, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Como vocês já devem ter percebido e eu acabei de contar. E aí, como é esse jogo? Vou explicar, tá certo? Material necessário, uma cartela, feito essa que eu trouxe aqui, para cada jogador. Você também pode disputar, em vez de ser jogo do total 5, jogo do total 10, do total 11. Aí, você tem que fazer possíveis somas que todos os resultados dêem 10, dêem 11, tá certo? Esse, os resultados, vai dar 5, tá? Então, é necessário uma cartela. Mas, professora Josiana, não tenho essa cartela. Não tem problema, você pode construir essa cartelinha. Na folha de ofício, na folha de caderno, tá certo? Se você tiver uma tampa de caixa, de papelão, você também pode fazer. Só é construir os círculos e a caixa de papelão vai ser a tabelinha, tá certo? 5 tampinhas de garrafa pet. Aqui, eu trouxe 5 tampinhas vermelhas para mim e 5 tampinhas vermelhas para a professora Iris. Se você não tiver tampinha de garrafa pet, pode ser outro tipo de tampinha, desde que seja tampinha. Por que vai ser? Por que tem que ser tampinha? Porque na hora que a gente jogar, umas tampinhas vão ficar viradas para cima e outras vão ficar viradas para baixo. Por isso, há necessidade de ser tampinha. Mas, tampinhas é mais fácil de encontrar, não é mesmo? Pois é. E um dado. Esse aqui, eu trouxe grande para facilitar a visualização de você que está em casa. Mas, a gente já aprendeu a fazer aqui um dadinho com material reciclável, tá certo? Com papel, rolo de papel higiênico, tá? E aí, como jogar? Na sua vez, cada participante, na sua vez, vai jogar o dado, certo? Jogou o dado, o dado vai cair no número, tá? Joga o dado, que diz quantas tampinhas viradas para baixo devem ser colocadas na cartela. Então, o número que sair no dado vai ser as tampinhas que a gente vai colocar aqui, certo? Na nossa cartelinha. Aí, o número que aparecer no dado vai ser as tampinhas viradas para baixo e o restante vai ser as tampinhas viradas para cima. E aí, a gente faz a, tá certo? A soma ou subtração. Cadê? Deixa eu ver. Nos demais círculos, devem ser colocadas tampinhas viradas para cima. Por exemplo, se cair 3 no dado, tá? A situação no concreto é a seguinte. Se cair, aqui eu joguei, caiu 2, certo? E aí, eu vou colocar, ó, 2 aqui. A tampinha tá virada para baixo. E as demais, vai ser as tampinhas viradas para cima. E aí, eu vou fazer a soma. Quanto é que eu vou somar aqui, ó? Saiu 2, então eu vou somar 2 mais 3, certo? E aí, o resultado vai ser quanto? 5. Olha aí, viu como é fácil? Pois é. Então, agora, hora do jogo. Pode vir, professora Iris. Vamos embora. A gente vai mostrar aqui no dado e vai fazer aqui no concreto, tá certo? A situação. E aí, depois, você também pode fazer o seguinte, registrar, tá? A sentença com números, para você também reforçar o seu aprendizado. Pode começar, professora Iris. Ah, olha. Esse não tem ganhador nem perdedor, tá certo? Aí, na interrogação, né? Que aqui seria o número 6, como o total é 5, então eu cobri o número 6. E aqui, na interrogação, você passa a vez, né? Fica sem jogar uma jogada, né? Aí, é sempre como esse... Não é maravilha. Como essa aqui não tem ganhador, né? 4. E aí, ó, 4 tampinhas, certo? 1, a parte aberta, virada para baixo. E 1, virada para cima. E aí, como é que eu iria registrar essa soma? Vamos pensar? Olha aí, eu já mostrei aqui, ó. 4. 4, saiu 4 no dado. Então, 1, 2, 3, 4. 4 mais 1. E aí, o resultado vai ser 5. Deu para perceber? Olha aí, ó. Se eu fosse registrar em números, eu iria escrever o número 4, o sinal da soma, que é a cruzinha que vocês sempre mencionam, mais o número 2. Tá certo? É, vira assim. Deixa eu continuar aqui o da professora, eles caíram no número 1. Então, 1 tampinha virada para baixo e 3 e 4 tampinhas virada para cima. Olha aqui, ó. Certo? E como a gente iria representar? Acho que dá para vocês perceberem aqui, mais ou menos, né? Olha aqui as tampinhas. E aí, como é que a gente vai representar essa soma? Então, vai ser 1 mais 4. E aí, o resultado vai ser quanto? Se eu tenho 1 mais 4, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente percebe que foi invertido. Invertido. A minha soma deu o mesmo resultado da professora Elis. No entanto, a minha soma foi 4 mais 1. E a dela foi 1 mais 4. Mas o resultado foi o mesmo. Joga aí, professora Josi. Vou jogar de novo. Caiu na interrogação. Perdeu a vez. Vou passar a vez. 3, 2, 3. 3 mais 2, 5. 5, olha aí. Sua vez, sua vez. Agora eu vou na minha vez, tá? De novo, 4. 4. Certo? E aqui, ó. 1, então 4 mais 1. Então, 4, já tem 4, né? 5. 4 com mais 1, 5. E a da professora Elis foi 3 mais 2. Então, 3 mais 2. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a soma da professora Elis também deu 5. Mas a soma dela foi 3 mais 5. Foram números diferentes somados. Mas que o resultado também deu 5. O meu foi 4 mais 1. Também número diferente do da professora Elis. Mas que o resultado também deu 5. Certo? Então, mas qual o intuito, professora Josiane? Desse jogo. O intuito é você praticar as somas. Que essa daqui, você fez aqui, ó. Mostrou aqui com as tampinhas. Você pode registrar em números, tá? Porque a gente aprende a fazer registros matemáticos de várias maneiras. Tá certo? A gente aprende... Dá pra gente fazer outra. A gente aprende com o número. A gente aprende assim, ó. Com imagens. Aqui eu tô com tampinhas, certo? Mas você pode fazer com desenhos, bolinhas, tracinhos, dadinhos, quadrados, círculos, triângulo. Desde que faça a soma ou subtração ou outras continhas, né? Quando eu estudava, eu gostava muito de fazer desenho. Eu fazia florzinha. Olha aí. Aí eu fazia florzinha e fazia as contagens. Isso mesmo. Mas lembrando que mais na frente, né? À medida que você vai amadurecendo, você vai precisar registrar de outra maneira. A gente aprende da forma mais fácil e depois vai dificultando um pouquinho, tá? Mas de uma forma que vocês compreendam. Então, eu aprendo a fazer com desenhos. Depois eu vou registrando os números. Os números. Representando esses desenhos. Trocando eles por números e fazendo a mesma sentença. É o que a gente aprendeu aqui. Muito bom, professora Josi. Quando a gente já tem esse domínio dos números, não é isso? Isso. A gente sempre fazer um desenho, sempre usar um objeto e registrar no caderninho pelo número. Porque a gente vai aprendendo e assim, vai aumentando de idade, vai aumentando de aprendizado, né? Aprendizagem. Isso. E a gente vai dominando cada vez mais um pouquinho a matemática. Isso mesmo. E aqui, como são contas pequenininhas, bem simples, né? A gente já sabe que a gente pode fazer isso com um cálculo mental também, sem precisar do registro da conta. Tá certo? Vamos para mais um. Acho que dá para a gente jogar mais um. Eita, passei a vez. Quatro. Eu fui uma sequência. Fui só virando. Um, dois, três, quatro. Não é isso? Mais um. Logo eu fiz um. Agora foi a inversão do outro jogo. Do outro jogo. Parecido com o meu. Que a professora já fez. Quatro mais um. Que você já sabe qual é o resultado. A gente já fez nos dedinhos e fez aqui com as tampinhas. Dá para mais outra, professora Elis? Eu acredito que sim. Dois. Olha aí, duas tampinhas viradas para baixo e três viradas para cima. Então, se eu fosse representar com os dedinhos, seria dois dedinhos de um lado e três dedinhos do outro. E aí, um, dois, três, quatro, cinco. Olha aí, outra forma de dar o mesmo resultado, mas com números diferentes. Agora, eu somei o numeral dois, o algarismo dois, com o algarismo três e obtive o mesmo resultado. Cinco. Vou fazer mais uma. Faça. Eita. Um. Um. E o restante fica aberto, né? Um, dois. Um, dois, três, quatro. Então, ó. Um, mais quatro. Um, quatro, não é isso? Isso. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aí. Viu? Obrigada, professora Elis. Por nada, professora Josi. E precisando, estou aqui. Gostaram? E aí, vocês podem aumentar o grau de dificuldade. Aqui, as somas todas, por isso que é o jogo, totalizando cinco. Todas as somas, o jogo do total cinco, como eu falei. Todas as somas, o resultado foi cinco. Mas, a gente terminou fazendo somas com números diferentes que obtivemos o mesmo resultado. Tá certo? Algarismo diferente para ter o mesmo resultado. Então, relembrando o que foi que aprendemos. Realizamos pequenas adições com o jogo do total cinco. Refletimos sobre as diferentes maneiras de encontrar o mesmo resultado. Foi tudo isso que a gente fez aqui. A gente refletiu, tá? Que pode ter diferentes maneiras de se encontrar o mesmo resultado. E a gente viu isso bem no 1 mais 4. 4 mais 1, quer dizer, a gente... Pois é. 1 mais 4 dá 5 e 4 mais 1 também dá 5. Então, a posição dos números vai ser diferente na representação, mas o resultado vai ser igual. Certo? Agora, com a ajuda de um adulto, descubra qual o resultado da soma. Olha aqui. Aqui, três tampinhas viradas para baixo e duas para cima. E aí, ó, a representação, ó, 3 mais 2 é igual a... Aí você vai fazer a soma em casa. Espero você amanhã. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tá? Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. Beijo no coração. Crianças, prestem, faça jogo, se divirta e aprenda cada vez mais um pouquinho. Pois é, com o jogo a gente aprende brincando. Obrigada, produção. Obrigada, intérprete de livros. E todos que fazem parte do Educa Recife para que essa aula chegue até a sua casa. Um cheiro bem grande e tchau!